ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Violência contra mulher aumenta na capital, a maior parte dos casos vem da zona norte. Suspeitos de matar e esquartejar homem no Tarumã são presos, três pessoas ainda estão sendo procuradas. Polícia prende quadrilha por roubo, desmanche e venda de peças de motos aqui na capital. Nem o sagrado escapa, igrejas contratam segurança para evitar arrombamentos e furtos. Reforma administrativa, governo promete corte nos gastos e economia milionária aos cofres públicos. Imprudência no trânsito, pedestres e motociclistas se arriscam em travessias perigosas nas avenidas mais movimentadas de Manaus. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. No ano passado, mais de 5 mil casos de violência contra a mulher foram registrados. E este ano, as ocorrências continuam e preocupam a polícia. A maioria vem do Cidade de Deus, na zona norte da capital. Marcas pelo corpo e traumas. Quando eu virei, eu fui me agredindo. Você se dependeu? Não se tem nem como vai fazer. Como que acabou isso? Eu desmanhava. Esta mulher foi agredida pelo namorado. Casos assim têm aumentado cada vez mais. No Brasil, a cada 5 minutos, uma mulher é vítima de violência. Em Manaus, só de janeiro a outubro do ano passado, foram registrados 5.335 casos. Os dados envolvem todos os tipos de violência, incluindo agressão verbal e ameaças. Na última segunda-feira, um mototaxista foi preso, suspeito de manter em cárcere privado a namorada, em 2013. Para se libertar, ela atiou fogo no próprio corpo. Lindomar Santos de Oliveira foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Outro caso no início deste mês chamou a atenção da polícia. Esta mulher teve o pulmão perfurado por uma chave de fenda pelo companheiro, que é mecânico, e a agrediu depois de não conseguir a reconciliação. A vítima ficou em estado grave, mas já se recuperou e foi liberada. E essa história tem um detalhe. Ela já havia feito seis boletins de ocorrência. Nós já encaminhamos ela ao cartório para ser ouvida pelo nosso escrivão, onde é oferecido para ela solicitar as medidas projetivas de urgência. O que são essas medidas? É o momento que ela pode solicitar ao juiz que ampare ela no pedido de pedir afastamento do agressor do lar, afastamento do agressor dela e dos familiares dela a 300 metros, pedir também pensão alimentícia e outros tipos de medidas que venham amparar essa mulher nesse momento que ela está desamparada. O problema é que depois de registrarem a ocorrência, muitas mulheres não aceitam essas medidas de proteção. A maioria dos casos vem do Cidade de Deus, Zona Norte. Por isso, uma delegacia especializada em crimes contra a mulher foi instalada no bairro. E para tentar diminuir ainda mais esse tipo de violência aqui na capital, foi criada há quatro meses a Ronda Maria da Penha. Então, uma visita preventiva, onde há acompanhamento do histórico, há garantia do afastamento daquele agressor, caso a mulher tenha medida protetiva, e também ocorrem encaminhamentos para a rede assistencial. De lá para cá, 850 visitas foram feitas. 92 vítimas estão cadastradas. 36 visitas são frequentes e apenas cinco dos casos teve reincidência. Depois que a mulher faz a denúncia, ela é encaminhada ao IML, onde faz o exame de corpo de delito. Aqui, desde outubro do ano passado, existe a Sala Rosa, ambiente bem feminino, onde, além do exame ginecológico, a mulher recebe um acompanhamento psicológico. E aqui ela tem, eu digo que é o momento dela, o momento que a gente pergunta como é que ela está se sentindo, né? Essa pergunta muitas vezes faz com que as mulheres se desconstruam, né? Elas se abalam, elas começam a falar, choram e pedem desculpa quando a gente entra e diz, não, aqui é o seu momento, fique à vontade, aqui a gente não tem pressa. Desde a inauguração, 162 mulheres já foram atendidas. O primeiro passo para terminar com a violência é romper o silêncio. A mulher agredida deve ligar para o 190 e não ter medo de se pronunciar. O exército faz a montagem de uma ponte provisória para religar o trânsito na estrada do Tarumã. O trecho está interditado desde o dia 18 deste mês e, dependendo da chuva, os trabalhos podem terminar ainda hoje. A ponte é a mesma que já foi usada na Ponta Negra durante a realização do Mundial de Futebol de 2014. A estrutura tem capacidade para veículos leves e pesados até 60 toneladas e deve religar o trecho da estrada do Tarumã interditado há sete dias. Os trabalhos iniciaram no terreno, propriamente dito, um reconhecimento pormenorizado ontem pela manhã. Foi feito o nivelamento da ponte. É um trabalho que não está tão materializado no terreno como essa estrutura, mas são esses cavaletes aqui que despendem muito tempo porque eles têm que estar perfeitamente nivelados. Se não chover, a ponte deve ficar pronta ainda hoje. As obras de recuperação da via também já começaram e devem ser concluídas nos próximos 90 dias. Em Manaus, a quinta-feira, vai ser de tempo encoberto, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Tapauá, Silves e Tabatinga, o tempo vai ser encoberto, mínima de 22 e máxima de 34. Um caminhão com cerca de 30 toneladas de açúcar tombou na Avenida Efigênio Salles, no sentido centro-bairro. Parte da mercadoria caiu sobre a calçada. O trânsito ficou lento na via durante o início da manhã. A empresa responsável pelo veículo foi multada. Veja instantes. Igrejas investem em segurança para evitar furtos e arrombamentos. E ainda a quadrilha que roubava, desmanchava e vendia peças de motos é presa na Zona Norte.